Estou aqui na Escola São Pedro, em São Paulo, no bairro de Santa Mônica, em Belo Horizonte. Estamos aqui levando o Dia Nacional de Combate ao Mosquito, que é uma grande ação promovida pelo governo federal no sentido de mobilizar a sociedade brasileira para a importância da eliminação dos focos dos criadores de mosquito. Trabalhamos aqui com crianças de 5 a 14 anos e vamos ter certamente um belo resultado porque as crianças levam a mensagem e a importância do trabalho de cada um dos cidadãos e cidadãs desse país, levam para suas famílias a informação da necessidade de eliminar os criadores. É uma forma eficaz, eficiente de reduzir a incidência das doenças que são transmitidas pelo mosquito.